O choro a seguir é livre para todos os públicos. Nos episódios anteriores, vimos campeão goiano explicando sobre qual seria o controle perfeito para esse jogo. Eu descobri uma solução. Eu ia fazer isso, eu só não fiz isso, porque eu comprei o Arcade Campo de Mundo. Mas eu descobri o melhor controle do mundo, que é 50% melhor do que o do PlayStation 4. Eu testei o controle, eu não acreditei. Não tem como argumentar. Quem nunca testou, fica caladinho. Eu pensava que não era isso tudo. Onyx, Xbox, Onyx. Meu Deus do céu, se você vê um controle. Agora, no marasmo da ranqueada, surgiu uma figura inusitada. A Fúria de Campeão Goiano. Versão Brasileira. O choro é livre. Verdadeira fuma! Não tem necessidade de falar. Vamos fazer isso. Ronda 1. O Barros, pra mim, mandou também a mesma coisa. Mandou de madrugada, isso aí eu não vi. A noite de manhã, eu pus aquele olhinho, né? E a carinha lá, pensando quem era. Aí a gente respondeu assim, vamos julgar seu lixo, escroto. Aí eu fiquei assim, botei outra carinha, pensando, e falou assim, anda seu lixo. Aí eu mandei o áudio falando assim, ah, vai tomar no c... Vai se fuder, filha da puta. E bloqueei. Foi lá no grupo de guia e me escraxar, velho. Acabou, mandou foto de homem de pinto pra mim. Falou que eu tinha que chupar caralho de militares. Nessa naipe. O Goiano, velho, essa porra. O Goiano gosta de fazer essas merda, velho. O cara de retardado passou a mongoloide, sei lá, de cerebrado. Eu não tenho mais classificação pra esse retardado, não. Essa é desgraça mesmo. Eu de formatar o computador, não tô conseguindo nem instalar os jogos. Esse vagabundo vem inventar a coisa da minha vida. Vai trabalhar, rapaz. Tentando coisa dos outros aí, rapaz. Vai trabalhar, seu vagabundo. Tem um mês que eu tô sem jogar aqui. Meu controle não funciona. Esse povo, não tem nada pra fazer na vida, não. Tem dois dias que eu tô trabalhando seguido. Formatei meu computador aqui pra resolver essa porcaria velha desse Bluetooth. E agora apareceu um código de confirmação aqui do Street Fighter. Não tem como entrar. Pai e família, filho. É pá. Que que é de rala, chega em casa, tem que trazer comida pra mulher e filho. Não tem nem negócio de tempo pra ficar com uma lambagem, velho. Com brincadeirinha, velho. De menino, não, doido. Não é que vocês virarem homens, tiver filhos. Saber o que é ralar pra colocar o pau dentro de casa, você vai entender o que eu tô passando. Ganhar bem, ganha. Tem as coisas, tem. Mas tem que ralar, filho. Fica aí duro. Jogando videogame, inventando coisa da vida dos outros aí. Você só vai levar ré. Porque eu perdi até minha conta. E veio um vagabundo, velho, desse desempregado cachaceiro. Encher meu saco, moço. Quem que colocou esse doidão aqui nesse grupo aqui, velho? Cês arrumam cada cara. Isso é ridículo, velho. Quem é esse doido aí? Esse do zero caixão aí? Velho de sei lá quem que é. Sei lá quem que é que tá falando aí. E vem aqui no meu PV. Se você não pedir desculpa, eu vou abrir o jogo. Moço, mas se você ver mal, eu xinguei ele. Seu vagabundo, sem vergonha, xinguei até a última geração dele. Trabalhar, seu vagabundo. Xinguei, xinguei, xinguei. Até meu filho perguntou o que que tava acontecendo. Cara, vagabundo, rapaz. Cara, não tem nada pra fazer na vida. Esse cara não trabalha não, velho. Fica inventando coisa da vida dos outros, rapaz. Ele tem família, filho, trabalho. Tem tempo pra ficar negocinho, velho, de street. Tem velho aqui, todo lá se preocupado com essa porcaria aqui, moço. Pra mim sair desse grupo aqui, desinstalar esse jogo daqui pra ali, meu filho. Tô com a máquina. Tem mais de 100 jogos, 4K e alta resolução. Fazendo a Unanda ali. Ficar só nos jogos elite. De vez em quando, vai lá, brinca um pouquinho lá e sai fora. Tá nem preocupado com o Liga, esse trem queimar não, moço. Tem velho desempregado, velho que tem nada pra fazer. Vem encher meu saco, rapaz. Você tá doida? Tô sem nem dormir. Com o olho chega ardendo aqui, querendo dormir. E essa porcaria não apareceu um tal, num código aqui agora. Eu entrei no saguão. Aí foi lá, pegou um fake pra mim. Começou a luta. Ô, velho. Ficou dando te bem a luta toda. Eu fui lá de perfect. Aí fui, ganhei os dois rounds perfect. Aí não aceitei a outra luta, né? Voltou pro saguão. Aí criei um lugar de novo. Eu fui sair fora do saguão. Tá igual o louco me mandando convite agora. Igual o louco. Um atrás do outro. Ah, velho. Tem saco não, velho. Tem saco não. Pergunta se você não quer uma vaga no hospício. Manda convite pro hospício. Manda bastante convite lá pro, sei lá, Calba Veloso. Eu não sei como é que o hospício vocês me chamam. Sei lá. E pronto. Fica lá de boa, sacou? Mordendo o braço e batendo a cabeça na parede. Não enche o saco dos outros, não. Já bloqueia aqui, já. Vai ficar, continua mandando convite aqui. Tá bloqueado. Vai nem aparecer mais. Ah, mas é claro que ele vai admitir. Ele vai falar. Ô, moço. Sou eu mesmo? Sou eu que tô fazendo essas palhaçadas? Sou eu que tô desgraçando o povo na ranking? É eu mesmo? Aí ele vai muito admitir. Vai. Com certeza que vai. Fim, era uma guria que ficava entrando nos grupos, falando, xingando todo mundo. Falando merda. Postando foto de homem pelado. Parece que vocês querem ver as fotos de homem pelado de novo, bicho. Porra, é essa, velho? Vocês gostam de ver Jebeck? Que eu nunca vi. Né, ficar correndo atrás de um guria que já era pra ter sido esquecido, bicho. Já passado, bicho. E marquinha nem saber disso aí, não, velho. Eu quero defamar eu, criar gracinha, fazer qualquer tipo de palhaçadinha. Que eu vejo que tem uma brecha de um processo, vai que é um processo lá na casa do otário. É um processo, velho, processo. Porque ficou ofendido no Street Fighter. Vai ser um caso bacana de acompanhar pelo jornal, viu? Vai ser lindo. É gracinha com o trabalhador aqui, pra ver. É doido, mano. Três de trabalho seguido. Ninguém vagabundo vem falar que eu tenho a ver com um negócio de travê, com um negócio de pâmala e sei lá o que. Como é que é o nome desse trem? Que é? O que que tá rolando? Eu vi o Tony Beba aí, falando um negócio de Goiânia e HP, sei lá o que, e HP. Chegou no meu PV e falou assim, que se eu não pedisse perdão, e o tal de HP, e o tal ia falar. Moça, eu xinguei até a vizinha dele. Xinguei ele, xinguei ele. Até hoje ele tá ouvindo a minha voz, xingando ele. É um monte de vagabundo, velho, que não tem nada pra fazer. Não tem serviço, não tem nada. Você pode ver a vida de um cara que começa a inventar dos outros, assim, ó. Tendo tão pouco tempo, que eu nem sei quem é esse Zé do Cachão que tá falando. Quem é o Zé do Cachão aí? Ô, velho, você acha que eu li o que o Goiano fala? O cara não sabe nem conversar. O cara não deve ter nem pé primário. Ele foi expulso do maternal. Ele não sabia babar direito. Ah, me ajuda aí, velho. Tô pouco me fudendo pro Goiano. O que que tá acontecendo aqui? Até agora eu não sei de nada, velho. O que que os vagabundos desempregados inventou agora? A vida desses caras é só isso aí, ó. Pode contar no dedo. É Tony, Barros, Peixe. Esse doido aí que eu nem sei. Esse Zé do Cachão aí. É os carinha, moça. A galera já sabe quem que é. Esses caras é lixo. Todo grupo que tem ele é grupo de bagunça. É grupo de inveja. É grupo de intriga. É grupo de problema. Se aqui é um grupo cheio de problema. Um xingando o outro. Um brigando enquanto engoa lá no inferno. É só você pôr esses caras. Ô, problema não tem aqui no grupo, não. Aqui a gente tem... Às vezes é problema, mas é problema que a gente não tem aqui, não. Quem deve ter problema é ele, que não frequenta nem o primário. Oxe, eu mando esse nóio a se lascar, mano. Ficar chegando a gente aí. Quer ter moral ainda? Quer ter moral? Cara, é um lixo, mano. A única coisa que ele sabe fazer é cagar pela boca, mano. Cagar pela boca, espalhar mentira. Bom dia, bom dia, bom dia, cambada. Como é que tá a sua? Quem é vagaroso em irácea e abundante em discernimento? Mas o impaciente exalta a tolice. Provérbios 14 e 29. Tentou fazer a trap e não conseguiu o primeiro drama. Não. E você tomou a espada, você perdeu o jogo. Cori, uau! Cori, uau! No, oh, oh, oh Oh, no, oh, oh No, oh, oh, oh Hold on girl, now wait just a minute I've got something to say You should hear it, oh I'm happy to make time for your feelings But you have to admit I already do Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no And I ain't never gonna stop Come on Listen to me I've tried so many times To tell ya This is as good as I can be Why isn't it enough to be faithful And also be the hit of the party Let's just break it down Let's just break it down To you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to be me And everyone can see Your anger is misplaced And I'm gonna tell ya Don't hate me cause I get attention Don't turn me into what I'm not I have to be me 24-7 And I ain't never gonna stop No, 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 no No, 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 no Never gonna stop No, 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 no Ay, 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 ay I ain't never gonna stop No, 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 no Oh, I ain't never gonna stop I ain't never gonna stop Love me Never gonna stop Love me, baby Yeah, yeah Oh, no, no, no I ain't never gonna stop Love me Never gonna stop No, 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 no Love me, baby Never gonna stop Love me, baby